E já chega a 35 o número de feminicídios registrados este ano no Maranhão. Assassinatos de mulheres por companheiros, namorados, maridos, pelos motivos mais estapafúrdios e injustificáveis. Nesta semana a Justiça fez vários julgamentos de casos de homens que mataram. Mas ainda é pouco diante de tantos julgamentos a serem feitos. Denunciar e buscar apoio é fundamental e existe para isso uma rede de apoio encontrada na Casa da Mulher Brasileira. Vamos conversar com a diretora da Casa, Susan Lucena. Muito boa noite, Susan. Boa noite, Manuel. De fato, hoje aqui o Estado do Maranhão tem essa importante ferramenta que é a Casa da Mulher Brasileira que concentra em um mesmo espaço todos os órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência. Delegacia, defensoria, ministério público, vara. Se a mulher chega correndo risco de morte, a gente tem um alojamento. Que em seguida a gente encaminha para a Casa Abrigo, que fica um local incerto e não sabido para garantir a segurança dessa mulher. A gente tem também outras ações para a retirada da mulher do ambiente de violência. Cursos de capacitação, encaminhamentos no mercado de trabalho, biblioteca. Muitas ações desenvolvidas com estudantes que estão fazendo pesquisas na área que são de extrema importância para que a gente possa melhorar ainda mais a implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres, especificamente garantindo que elas deixem de ser vítimas de violência. Desde que a Casa foi inaugurada, Susan, muitas mulheres já passaram por lá em busca desse atendimento, mas também em busca de informação. Afinal de contas, a Casa não está lá somente para as vítimas que sofreram agressões, mas de repente também está lá para uma vizinha que pegar uma informação, um amigo que sabe que a vizinha está sendo vítima de agressão do companheiro. Serve muito para esse tipo de ação também, não é isso? Sim, a gente tem trabalhado muito a prevenção. O único departamento de feminicídio do Brasil que existe aqui no Maranhão também funciona na Casa Mulher Brasileira. Inclusive a gente já inicia os trabalhos da Semana de Combate ao Feminicídio, que o Dia do Estadual de Combate ao Feminicídio é do dia 12 de novembro e todas essas ações preventivas, levando inclusive escolas, universidades, indo para os bairros, para que a gente possa disseminar as ações, tanto de funcionamento da casa, mas também de tratar sobre uma questão importante que resulta em tudo isso, que são os relacionamentos abusivos, que são esses decorrentes desse relacionamento. Imagino que a maior parte dos feminicídios que acontecem são feitos por quem não aceita o final de um relacionamento, são ex-maridos, ex-namorados, que tem todo o conhecimento de onde a mulher está, onde ela vive, onde ela trabalha, quem são os familiares, então ele sabe todo o percurso e isso facilita muito para que o crime aconteça. Então a gente tem trabalhado muito a prevenção e essas ações que a gente realiza em parceria com todos os órgãos, Secretaria de Estado da Mulher em todo o Estado do Maranhão, inclusive Imperatriz, vai ser implementada a primeira Casa da Mulher Maranhense, que é uma ação pensada pelo governador Flávio Dino como forma de garantir o atendimento às mulheres em situação de violência de todo o Estado do Maranhão e assim a gente consegue ampliar e fortalecer a rede e aí a mídia tem um papel muito importante da gente conseguir levar informações, às vezes a mulher não sabe a quem recorrer. Muita gente acha que às vezes a Casa da Mulher Brasileira é uma casa de alojamento, é uma casa-abrigo e lá tem todos esses órgãos, Patrulha Maria da Penha, atendimento psicossocial. O desafio é em busca desse primeiro atendimento, isso que muitas vezes a mulher se sente tão constrangida, tão amedrontada, tão ameaçada pelo companheiro ou seja lá por quem a esteja agredindo, que não necessariamente é só o companheiro, namorado ou marido, às vezes a agressão vem de um pai, são diversos tipos de um avô, de uma pessoa que está próxima, de um vizinho, ela tem receio por ser mais frágil e não chega até lá, então quebrar essa primeira barreira é o desafio que precisa ser trabalhado ainda. Isso, imagina que essa mulher tem um vínculo com esse agressor, é muito difícil ela fazer essa denúncia, muita gente quer culpar a mulher por não ter feito a denúncia, apanha, não denuncia, gosta de apanhar, a mulher leva em média 7 anos para conseguir denunciar, então não é fácil, embora hoje a gente tenha muito acesso à informação, mas essa mulher, a primeira barreira dela é o medo, é o medo de que essas violências aumentem, de que chegue a um feminicídio, é a vergonha, tem a questão econômica que interfere, não tem como se manter ou manter os seus filhos, tem a questão do vínculo, é o pai dos filhos dela, é a pessoa que ela ama, é o relacionamento que ela quer que dê certo, então tem inúmeras situações, não é algo fácil, é algo que acontece em grande escala, nós mulheres sofremos mais violência dentro de casa do que na rua, então por isso a necessidade de cada vez mais leis que nos defendam, ano passado saiu a lei do descumprimento das medidas protetivas de urgência, a mulher chegou na casa da mulher brasileira, fez boletim de ocorrência, foi encaminhado via PJE, processo judicial eletrônico, para a vara, a vara recebe imediatamente, analisa aquela medida, aquela pedida da medida, defere a medida, a mulher já vai para a patrulha Maria da Penha, já solicita esse acompanhamento, porque ela tem medo de que venha ser vítima de um feminicídio, se ela precisa, ela vai até a defensoria pública, ela já pede a guarda dos filhos, pode ter um caso de estupro da filha, pode ter inúmeras outras situações, então ela precisa de um atendimento psicossocial, ela já é encaminhada para o centro de referência, ela não se sente segura para retornar para casa, ela já fica no alojamento, então são inúmeras ações em um mesmo espaço para garantir que a mulher saiba que o poder público está fazendo todo o possível para garantir a sua vida. E o trabalho em consonância, em parceria com o judiciário também é muito importante, vimos aí que foi realizada a Semana da Justiça pela Paz em Casa, em sua segunda edição, tem uma terceira edição que acontece até o mês de novembro, até o final do ano, nessa semana 240 julgamentos aconteceram, punições a diversos homens, é importante mostrar também de que eles são presos, são condenados e pagam pelo crime que cometeram. Exatamente, essa campanha foi criada pela então ministra Carmen Lúcia e tem acontecido regularmente, mês de março que é o mês do Dia Internacional da Mulher, agosto que é o aniversário da Lei Maria da Penha e novembro que são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, então são três marcos de enfrentamento à violência contra a mulher que nós temos no Brasil e é muito importante saber que esses homens estão cometendo crimes, violência contra a mulher não é algo que acontece entre quatro paredes, que é uma questão de família, que é a briga de marido e mulher e que ninguém mete a colher, é uma questão de crime, é um crime que acontece e é um crime que infelizmente tem ceifado a vida das nossas mulheres. Aqui no estado do Maranhão a gente teve aqui acompanhado pela ONU Mulheres, que criou o grupo de trabalho interinstitucional para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres, feminicídios, para que a gente pudesse ter a estrutura necessária para, ao acontecer um feminicídio, conseguir identificá-lo, que é a primeira forma, então esse crime que foi criado apenas em 2015, que é uma qualificadora do crime de homicídio, ele faz com que a mulher, às vezes, o homem tenta parecer que foi, ou ela cometeu suicídio, como aconteceu esse caso aqui do Chumbinho, ou que foi vítima de um acidente, então a perícia, ela tem hoje um protocolo, que é um procedimento operacional padrão para identificar os casos de feminicídio decorrente desse grupo de trabalho. Assim, a Polícia Militar também tem, a Polícia Civil, Ministério Público... Todos que acabam trabalhando aí em conjunto para tentar solucionar essa situação. Suzy, agradeço a sua presença aqui conosco no Jornal da Guará, muito obrigado, volte mais vezes para falarmos sempre desse assunto, para defender, porque é importante sabermos sempre como combater essa violência tão grave. Muito obrigado, boa noite. Agradeço, agradeço porque vocês são parte importante nessa divulgação pelos nossos direitos. Muito obrigado, boa noite.